Fala rapaziada, mais uma vez aí pra vocês aí, filmando de dentro, pra depois ir pra fora Bom, aqui a película que tá no carro do cliente, é a Garvara NR, a película de alta performance Vocês devem estar reparando que a porta tá de um jeito, o parabrisa de outro Claro, evidente, o parabrisa é o G35, tá? E a porta aqui é o G5, todo mundo conhece aí, escuro por fora, claro por dentro Olha aí a visibilidade, conforto, segurança, proteção, economia, tá? A película de alta performance Aí, ó, traseiro, olha lá como é que fica, tá batendo até, ó, batendo um pouco a claridade, ó Tá vendo? Aí, ó G5 dos lados e atrás e 35 no parabrisa Vamos lá pra fora agora, mostrar pra vocês aí como é que fica G5 Garvara NR, a película de alta performance Aí, ó, como é que fica aí do lado de fora E aqui é o G35, parabrisa Mesmo assim, na filmagem aí, ó Tá vendo? E é isso, rapaziada Tá aí, ó, mais uma aplicação da Garvara NR A película importada Qualquer informação aí, o orçamento Só chamar pelo contato aí que eu vou deixar na descrição do vídeo Valeu? Tamo junto, um abraço a todos Tchau, tchau 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 Tchau